A CINZERA TAMINHA Como temer o brilho Eu te viando a mim Se aquilo meu calor Vai me ter que ser Um passador Que canta o seu ouvido O meu amor Que amando o fete louco Que é o teu amor Que amando o fete louco Não abri as mãos Que o coração Depende em quem Por você Come o perigo Confira em seus segredos Retira em seu sossego Terminando Que amando o fete louco Não diga que não Não diga que não Não diga que não Não diga você É um novo amor Uma nova paixão E esse caminho Ao longe do chão Tirei os seus pés Nas lágrimas do sonho Tem um milíu Tem um tremendo Lúdico Tem um tremendo E esse caminho Amém. 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 Amém.